Aleluia Na sua presença eu estou, meu Pai Vem aqui pra te adorar, vem aqui pra buscar teu santo nome Abençoa, Senhor, esta família que está ouvindo esta adoração Que suas vidas sejam transformadas em nome de Jesus Glória a Deus Seu nome é a solução, Jesus Seu nome é a vitória, Jesus Eu preciso seu amor, meu Senhor Eu preciso seu amor, meu Jesus Quando vejo a natureza e depois os animais Quando vejo o céu, a lua, as estrelas É a prova que meu Deus merece adoração Este mesmo Deus merece meu louvor Eu vou te adorar Eu vou te exaltar Na tua presença, meu Pai Estou Na tua presença, meu Rei Estou Eu vou te adorar Eu vou te exaltar Na tua presença, meu Pai Estou Na sua presença, meu Rei Estou Todas as vezes que eu ver o sol nascer Adorarei ao Senhor com o som da trombeta Da flauta, da harpa, da guitarra E assim adorarei E assim adorarei a imagem de Deus Deus, o nosso refúgio e fortaleça, irmão Socorro bem presente na angústia, aleluia Pelo que não temeremos ainda Que a terra se mude E ainda que os montes se projetam Para o meio dos mar, aleluia, glória a Deus Ainda que as águas rujam, espumem Ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas Há um rio cujas correntes, aleluia Alegram a cidade de Deus O lugar santo e morada do Altíssimo Glória a Deus, aleluia Eu vou te adorar Eu vou te exaltar Na tua presença, meu Pai Estou Na tua presença, meu Rei Estou Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te exaltar Na tua presença, meu Rei Na tua presença, meu Pai Estou Na tua presença, meu Rei Estou Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te exaltar Na tua presença, meu Pai Estou Na tua presença, meu Rei Estou Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar